Música Saudações amigos da TV Polo, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o Tá Na Tela, agora com uma nova temporada, novo formato e novo elenco. Então, para essa nova empreitada, estamos agora com um formato um pouco diferente, vamos agora trazer convidados e bater papo sobre o tema do nosso programa, que é cultura pop, cinema, games e por aí vai. Estamos aqui com, vocês já conhecem, que é prata da casa, digamos assim, o professor Carlos Cruz, tudo bem com você? Então, eu que queria agradecer, Douglas, por ter me convidado para o seu programa de estreia, porque eu curto pra caramba a cultura pop, quadrinho, game, cinema, seriado, Então, vai ser um bate-papo legal aqui. E tem outro detalhe também, você é o que mais me incentivou a participar aqui da programação da TV Polo, né? Sempre, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não sei o que. Nunca foi muito a minha, mas resolvi encarar o desafio. É, para quem não sabe, o Douglas é voluntário aqui nos bastidores, né? Isso. E agora ele está nas frentes das câmaras. É, olhar aqui para a tela é um pouco intimidador, mas vamos que vamos. De repente, o RH me aprova e não me manda embora no período probatório. Então, você também, obviamente, é conhecido, mas conhecido por ser da área de esportes, das artes marciais, principalmente. As pessoas de artes marciais. Do kickboxing, né? Quinto dan, né? Sexto dan. Sexto dan de kickboxing. Como você pode fazer uma comparação? Que todo praticante de artes marciais costuma assistir filmes, desenhos, quadrinhos, que tem um pouco com a temática daquilo que ele gosta, né? Queria curtir um curtir diferente? No início, eu era como todo mundo. Eu curtia aquela sessão Kung Fu na Record, lembra? Que passava tarde na noite. Sim, sim. Outro na R. Às sextas-feiras, se eu não me engano. Eu curtia bastante aquilo. E logo em seguida, começaram a surgir os filmes de kickboxing. Principalmente com o Jean-Claude Bondami. O primeiro a retroceder nunca. Render-se jamais. Sim, sim. Então, era uma coisa meio diferente daquele Kung Fu que a gente assistia nos filmes da Record. E aquilo chamou a atenção. E me incentivou a começar a praticar o Full Contact. Eu era do Taekwondo. Sim. E fui pro Full Contact. Nessa época, eu assisti muitos filmes do Van Damme, da Cynthia Hot Rock. Essa galera toda dos anos 80, 90. O engraçado é que houve uma volta a esse tipo de... com a estreia do Cobra Kai agora na Netflix. Uma procura dos jovens praticantes porque viu um filme de arte marcial e se interessou em fazer. Sim, eu assisti o Karate Kid na época. E é legal você assistir o Cobra Kai agora porque nós envelhecemos juntos, né? Sim, sim. Na época, nós éramos jovens e envelhecemos juntos. E a gente vê naqueles jovens nós, né? Nós nos enxergamos ali. Naquela época, quando éramos jovens e hoje nós somos mais maduros. E o Cobra Kai, ele foi muito bem produzido. As histórias foram muito bem elaboradas, né? Sim, sim. E o mais legal aqui desse nosso bate-papo é que vocês que estão assistindo, vocês podem tomar até como se fosse uma dica do que pode ser assistido, né? Bom, às vezes uma coisa que foi feita lá nos anos 80 que não possa ser legal hoje, né? Não, eles souberam atualizar o tema. O jovem, ele pode assistir o Cobra Kai de boa que ele vai entender a dinâmica do seriado. Você falou também daqueles filmes de arte marciales mais antigos chineses que passavam na Record, né? Na Record. Na Record. Eu lembro também que comigo foi um pouco parecido, né? O que me motivou a procurar o Karate na época foi com aquele seriado antigo lá do David Cardini, lá, o Kung Fu. O Kung Fu. Que quase não tinha luta. Exato, eram mais coreografias, né? Isso. Mas o legal eram as histórias, que eram bem elaboradas também. Eram mais ensinamentos de vida do que propriamente vida do que propriamente... Exatamente, mais do que a própria pancadaria. E você sente que, por exemplo, quando estreia alguma produção de arte marcial, algum filme, uma série, há algum momento na procura de novos alunos na sua academia nesses anos todos? De lá pra cá mudou muita coisa, Douglas. Antigamente a gente tinha motivado a aprender a lutar, né? A gente ia entrar na academia pra trocar porrada e... O mais forte que fica, o mais frato que saia. Hoje não. Hoje eu tenho muitos alunos que são indicados por médico. O médico falou, você tem que praticar um esporte, você vai fazer uma arte marcial. Psicólogo, eles mandam muito procurar a prática de artes marciais. Então o nosso público hoje, ele é diferente. O perfil mudou, então? Mudou muito. Hoje temos muitas mulheres no nosso tatame. Coisa que antigamente era... Ixi, mulher lutando. Inconcebível. Era difícil imaginar na época. É, não, era uma outra época. Hoje não, hoje tá bem mais democrático. Hoje nós temos jovens, temos idosos, todos frequentando o mesmo tatame, no mesmo horário. Fazendo a mesma aula. Coisa que antigamente era impossível. Não, não. Não, não tinha como. Até a gente brinca, porque se fosse aplicar os treinos que dava no ano passado... Eu ia preso. Não tem como. Não, não. Hoje mudou completamente mesmo. Mudou, mudou completamente. E pra mim, foi pra melhor. Porque são poucas as pessoas que querem mesmo praticar a arte marcial pra aprender a lutar. Hoje mudou o perfil. Antigamente era todos. Todos que entravam ali pra trocar porrada. É pra aprender a se defender. Hoje não. Hoje... Então é variado. Tem uns que procuram. Porque antigamente, quando saía na porrada na rua, se resolvia ali e acabou. No outro dia, esqueceu. Tá jogando bola. Não tinha mais nada. Hoje não. Hoje você brigar na rua, é perigoso. No outro dia você amanhecer com formiga na boca, né? Então hoje o perfil é bem variado, inclusive. Tem aqueles que procuram pra atividade física, outro pra socializar, aquele que vai pra campeonato. Isso. Tem uma pequena parcela de pessoas que querem ser atletas, né? Mas a grande maioria tem outros objetivos. Mulheres que gostam de emagrecer, que pretendem emagrecer, né? E elas encontram na arte marcial uma forma até saudável pra isso. Sim. Né? É uma atividade física dinâmica. As artes marciais num contexto geral. Perfeito. E voltando na questão das produções que possam servir de influência. Você lembra... Quais os que mais gostaram de assistir nesse período aí, quando você era mais jovem, assim, quando resolveu fazer aquilo ali também? Os primeiros filmes do Van Damme. Os primeiros filmes do Van Damme que fizeram um sucesso estrondoso na época, porque era uma coisa diferente. A gente tava acostumado com o Kung Fu, né? O chinês. Sim. Com aquelas acrobacias todas ali, até com uns efeitos especial toscos. E veio uma coisa mais pé no chão, né? Que eram os filmes de... Os americanos, né? Os filmes americanos. Com aquela plástica dos movimentos do Van Damme, né? Que era mais elaborado. Esse era um pouquinho mais sensato. Tinha as suas acrobacias, mas era mais sensato do que os chineses saíram voando. Dando cinco giratórios no ar lá, sem cair no chão. Então, esse papo tá interessante, mas vamos precisar dar uma pausa, porque já estamos avisando que o bloco... O tempo passa muito rápido. Vamos ficando por aqui, nesse bloco, mas não saiam daí, que a gente já volta por mais, tá na tela. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar pra trás. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger, enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. O seu programa está na tela para continuarmos esse bate-papo com o professor Carlos Cruz, que além de ser um ótimo e conhecidíssimo praticante de atos marciais, e tem seu programa aqui na TV Paulo, também curte e muito cinema, TV e por aí vai. E cinema? Você costuma ir? Isso, eu prefiro muito ir ao cinema do que assistir o filme na televisão. Eu gosto muito do cinema. E o último filme que eu fui ver foi O Tempo, do... Tempo? Chamalai. Chamalai, né? Ah, tá, o diretor do sexto sentido. O indiano, o diretor do sexto sentido. Eu não sei a pronúncia desse nome até hoje. Como é que se fala? Isso. M. Night Chamalai? M. Night Chamalai, alguma coisa. Desculpa aí, pessoal, não sei pronunciar o nome dele. É o diretor do sexto sentido. Aí todo mundo me conhece. Sim, sim, recentemente ele fez uma trilogia de... Ele fez um filme... Como é que é, meu Deus? Inquebrável, lá o... É o... O Bruce Willis. Isso, lá, agora me fugiu o nome. Me fugiu, mas tá passando aqui atrás o cartaz do filme. Então, eu fui ver o tempo e aquele negócio... Agora os filmes do Chamalai, como ele fez aquela obra-prima que é o sexto sentido, que é um filme que acho que não vai conseguir fazer outro nunca mais no mesmo nível... Acho que nem ele não sei que acertar a mão mais depois desse filme. A gente fica cobrando muito dele, né? A gente espera algo extraordinário. Ele faz filmes acima da média, mas a gente acaba comparando com o sexto sentido. Você sobe o nível, tu espera que ele sempre se supere, né? É, aí ele fica com esse cara o resto da vida. E o que você recomenda, o filme é bom, é legal? É bom, o filme é bom. Não é muito acima da média, mas é um bom filme pra você assistir no cinema. E atualmente o que tá em cartaz, que tá realmente dando o que falar, é o Esquadrão Suicida. A nova versão do Esquadrão Suicida, né? Que inclusive até o nome é parecido, mas fizeram com que você colocasse um O Esquadrão Suicida, né? É, o primeiro Esquadrão Suicida eu comecei a assistir, mas nem acabei. Eu tava muito chato. Não se preocupa, não. Aí eu nem assisti o filme. Não, mas esse aí é completamente diferente. Esse pelos trailers eu vi que ele é bem melhor do que o primeiro. Sim, inclusive tá sendo bem comentado, tanto por crítico como público. Uma coisa que é difícil acontecer, né? Sim. Eu acho que os intelectuais parecem que não se encontram muito bem com o pensamento do povão, né? Isso, e parece que ele é bem mais divertido que o primeiro. Sim, sim, eu assisti e recomendo. Recomendo. Só que, detalhe, hein? Pais não levam suas crianças, não. É, não é porque é de super-herói, não é como um Deadpool. Eu vi na sala lá, criancinhas desse tamanho assistindo Deadpool. Não, não dá. O pai tem que ter discernimento, né? Não, é censura alta. Vai ter palavrão, vai ter violência. Vai ter umas piadas que são próprias para crianças, né? Tem bastante, mas em si, o filme é tudo bem colocadinho, as piadas, nos tempos certos. Então, acaba ficando engraçado, não fica vulgar. E, voltando um pouco mais no tempo, sabemos que os filmes mudaram bastante em termos de produção. Hoje é tudo muito limpinho, os efeitos são todos muito bem feitos. Qual é a maior diferença que você nota, assim, na forma dos filmes no cinema? Como eles foram feitos? Qual foi a maior diferença que você acha que mudou na produção desses filmes? Cara, eu sou fã dos filmes dos anos 80. Eu curti muito aquela época do videocassete, né? Sim. O filme dos anos 80, não só de artes marciais, mas eu gosto muito do terror trash. Aqueles... O que passava na Bandeirantes, lá na cena... É, do Zé do Cachão. É, do Zé do Cachão. O cine trash do Zé do Cachão. Que o diretor, ele até tentou fazer um filme bom, né? Mas, sai uma porcaria, mas é tão porcaria que a gente acaba gostando do filme por ser divertido. E é isso que é o filme trash clássico que a gente gosta de ver. E os anos 80 aflorou muito esse tipo de filme. Não só no cinema, como no videocassete. Sim, sim. Na época do videocassete, os caras queriam escoar, aproveitar a onda do momento e soltaram um monte de filme assim. Exatamente. Eles soltaram vários filmes que foram direto para o videocassete. E as locadoras eram cheias desses filmes que eles casavam à venda do filme que estava no cinema com aquele monte de bagaceira que tinha que comprar junto com o filme que estava no cinema. Que tinha acabado de sair do cinema, né? E eu confesso, também tenho um gosto por esses filmes assim, tranqueira. Que você se desprengue da história e começa a dar risada, quando os caras tiveram coragem para fazer essas coisas assim. Eu gosto de ver os efeitos especiais toscos, as histórias toscas de tudo. Mas você senta ali para não pensar em mais nada, para se divertir. É isso que é legal de sentar aí e ver um filme trash. Você não espera nada de coerente nele. Então, inclusive, eu acho uma coisa curiosa, nesses filmes mais recentes, de terror, que eu acho que a produção mais precária da época ajudava você a entrar num clima de tensão, assim, aquela imagem escura. E hoje é tudo muito claro, assim. É diferente, assim. É diferente. Eles até usavam a iluminação para esconder os efeitos toscos da época, que era tudo efeito prático, não tinha computação gráfica. Então você tinha que fazer tudo na base da maquiagem, na base dos bonecos. E borracha, tudo de elástico. E esses filmes de terror mais novos, tipo Invocação do Mal, você já chegou a ver algum desses? É o do momento, né? Quando você fala de filme de terror hoje, é Invocação do Mal. Se não me engano, entre aspas, retrata a vida do casal do Warren, que são famosos demoniões. Esses mais modernos eu assisto muito poucos. Eu assisti Um Lugar Silencioso. Esse é muito bom, um filme de terror, que acho que lançaram o segundo agora, que eu ainda não tive a oportunidade de ver. Mas O Lugar Silencioso é muito bem feito, o clima de tensão muito bem elaborado. Eu não gosto de filme de terror que fica aquelas luzes piscando, ou que fica tentando dar susto com o som. Bota aquele... Isso aí nem... Não dá. Eu nem continuo a assistir. Eu gosto de um clima tenso, né? De terror inteligente. Sim, sim. Que te prenda pela história, né? Exatamente. Que você... Que cria um clima que vai... Vai crescendo ao decorrer do filme. E não aquele de tentar assustar você com... Abre a porta, aparece um rato e dá aquele... BOOM! Aí tá fora. Bom, no meu caso, eu sempre gostei do filme de terror também, porque eu assisti Exorcista quando eu tinha sete anos, então eu acho que eu já comecei lá em cima. Então quando eu vejo esses mais novos assim, tipo, eu não consigo me conectar não. Isso, Exorcista eu fui ver no cinema quando eles fizeram o relançamento, há uns 20 anos atrás, e tinha gente que ainda saía do cinema, porque ficava impressionado com o filme, né? Com o clima que o filme criava. Perfeito. Olha, já estamos avisando que o bloco já está no final. Quando o bate-papo tá bom, o tempo voa. Já, já, já. Não entramos nem no game, nem no quadrinho ainda? Faremos isso no próximo bloco, então. Tá bom. Fiquem ligados, que a gente já volta já por mais o bate-papo aqui. A gente não vê a hora da vida voltar ao normal, mas pra que isso logo aconteça, agora é preciso ter consciência, aguentar firme e não se descuidar. Por exemplo, máscara no rosto é proteção. Não saia sem ela e use corretamente. Neste momento, evite qualquer tipo de aglomeração. Na hora da conversa, dois metros de distância é o ideal. Isso é cuidado e respeito. Já as mãos são a chave da questão. Higienize-a sempre. Água limpa mais sabão é igual à prevenção. Se cuidar é um ato de amor. Você se protege e protege todos à sua volta. O vírus se vai e a gente fica. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do seu Tá Na Tela. Continuando aqui o bate-papo com o professor Carlos Cruz. Antes de continuar o bate-papo, esse fique ligado aí no intervalo é meu, viu, Douglas? Ih, rapaz, tô roubando teu bordão. Vamos, vou ter que arrumar outro bordão até a próxima semana. Até o final desse programa. Desse jeito vão me mandar embora, passar no RH. Então, mas continuando aquele bate-papo lá que estava bem dinâmico, digamos assim, sobre as coisas que você gosta em termos de filme, né? Você lembrou que também gosta de quadrinhos, de games. Quem olha para você não imagina isso, né? Eu gosto de cultura pop. Eu lia muito quadrinhos, principalmente da Marvel, os primeiros da Homem-Arenda, aquele quarteto fantástico. Hoje em dia essas histórias agora não é mais história em quadrinhos, agora é o graphic novel, né? Eu nem sei como é que tá hoje, porque é tudo digital. Não, agora é tudo lançado em livros de luxo e tal, que é para quem lia quando era criança, agora é outro formato adequado para a gente, né? Sim, sim. Mas eu lia muito quadrinhos. Game também eu jogava muito. E gosto até hoje de jogar os games do Atari, né? Atari. Isso, eu ainda gosto de alguns jogos do Atari lá. Mortal Kombat, aquele primeiro lá do PC. Eu joguei muito aquilo lá. Mortal Kombat, é sempre um amigo meu, João Alfredo, lá em casa, a gente ficava jogando. Mas o game que eu mais gostei assim de jogar foi o Duke Nuke em 3D. Muito bom, muito bom. Esse eu joguei e jogo até hoje. Às vezes eu instalo no computador para dar uma jogadinha. Então, e esses jogos, ao longo dos anos, acabam recebendo adaptações para o cinema. Sim. O que você acha desse movimento? Algum te agradou? É uma polêmica esse assunto aí para os fãs de... É difícil a pessoa conseguir adaptar um game para o cinema, para manter o mesmo clima do... Tem casos que é impossível. É impossível. O Street Fighter, nossa, aquilo foi uma porcaria. O Mortal Kombat, eu gostei. E foi até bom. O primeiro, o segundo, o Mortal Kombat, foi uma porcaria, né? Mas o primeiro até divertiu a gente na época. Sim, sim. E esse último que foi feito agora, recentemente? Que foi lançado recentemente? Você chegou a ver? Ainda não assisti, ainda não. O novo Mortal Kombat, ainda não. Não. A crítica está mista. Tem gente que não gostou, tem gente que não gostou. Eu não me empolguei para ver, não. Eu também não me empolguei muito para ver. Eu tenho o trauma dessas adaptações de game também. É complicado. A adaptação de game é muito complicado. Para você vai esperando uma coisa e a outra. Como a adaptação do Doom. Nada a ver. Não gostei também. Então, fica difícil mesmo. Imagina um jogo como Mario Bros. O que eles fizeram nos anos 90 lá, com aquela aberração. Só ficou o nome, né? Do Mario Bros. Porque o resto não tinha nada a ver com o Mario Bros. Também não ficou legal. Não dá. É difícil uma adaptação de game sair bem feita. Para o fã do game, gostar do que foi feito. Então, e saindo um pouco dessa questão, o mercado de cinema mudou completamente desde a chegada do serviço de streaming, né? Mudou completamente. Isso é legal a gente falar disso aí. Porque hoje, inclusive, por causa do problema que o mundo vem passando ressentimento, eles estão fazendo até lançamento simultâneo do streaming com o cinema. Já era uma tendência, né? Só acelerou aquilo que já era inevitável, né? E aí, como é que você faz? Você costuma acessar esse serviço? Porque se tu for acessar todos eles, é... Não, é... Tu quer assistir uma série, tem que ter no serviço. Se tu quer assistir outro filme, é no outro serviço. Isso, é... E para nós, Mérios Mortais, como é que fica? Eu tenho só uma assinatura do Netflix. E quanto a séries, quem gosta de assistir séries é a minha esposa. Eu não curto muito assistir séries, porque aí você vai ficar preso na série. A série que eu assisti foi o Karate Kid, né? Sim. Que eu tinha que assistir. Aquela série nacional, que era sobre... Saci Pererê, ou... Desconheço, estou por fora. Folclore nacional. Acabei esquecendo o nome da série, mas foi muito legal, foi muito bem feita. Produção da Netflix? Produção da Netflix. E a outra foi Drácula, porque eram três episódios, apesar de ser três episódios de uma hora e pouca, mas foi curtinho de ver. Em três dias eu assisti, e a história foi legal. Mas pegar uma série de dez temporadas para assistir, eu não pego, não. E eu nem começo a assistir também série, porque você termina a temporada da série, já fica amarrada a segunda temporada, que vai ser daqui a seis meses, ou sei lá o quê. Essa é uma diferença, porque, por exemplo, a Deezer tem soltado as suas séries um episódio por semana. A Netflix já costuma soltar algum lote de episódios. Eu assistia tipo Arquivo X nesse esquema. Era um episódio toda sexta-feira, e você tinha que esperar a sexta-feira para assistir. E o Arquivo X eu acompanhava. Inclusive quando relançaram, né, Edu? E você prefere a forma como era antigamente, aos pouquinhos, mais de semana, ou nessa batelada toda de uma vez? Cara, modernizou, não tem jeito, menino, mas o jovem não tem paciência para mais nada. Na nossa época, você tinha que esperar, Edu. Não tinha opção também? É, você queria ver um filme, tinha que olhar lá, que horas vai ser o filme, quando vai passar o filme, para você estar com a TV ligada em casa para assistir o filme. E se perdesse o filme, eu sabe Deus quando você ia assistir de novo. Ou então ia lá para a roda dos amiguinhos e começar a conversar a respeito de como foi o filme. Ou então correr para a locadora, se tivesse sorte. Isso, quando surgiu a locadora, aí já salvava a gente, né? Aí já foi a nossa salvação, de você poder ver o filme quando quisesse. E, por exemplo, você está falando agora há pouco sobre tantos serviços de streaming, se você fosse sócio de todos eles, você vai à falência, né? Não tem como... É muita coisa ao mesmo tempo, né? Eles lançam muita coisa ao mesmo tempo. Você fica louco se você quiser, se você quiser acompanhar tudo o que lançam. Você usa o YouTube como alternativa? Para ser sincero, eu assisto mais o YouTube. Televisão eu não assisto. Globo, Recorso, essas coisas eu não assisto. Eu curto mais o YouTube até para me manter informado, né? Eu procuro mais as mídias alternativas para me manter informado sobre política, seja lá o que for. E para assistir filmes também. Porque como eu gosto de filmes mais... Mais antigos, mais clássicos? É, mais clássicos, mais filmes trash, que às vezes nem vai para o cinema, ele já libera lá para o YouTube. Se mesmo, você só acha no YouTube. Então, eu curto mais o YouTube. Até para assistir alguns canais de resenha de filmes, tanto antigos como atuais, eu curto esses canais também. Então, eu voto em mim, eu também faço uso do YouTube para esse tipo de pesquisa, vamos já para se dizer. Porque outro dia, eu me esbarrei em um trecho de um filme que eu vi quando era moleque, eu nem lembrava o nome. Aí eu dei uma pesquisadinha, lembrei qual o nome. Cuidado com o meu guarda-costas. E não é que não tinha lá no YouTube? Filme antigo de 81? É, tem sempre um... Dublado. Tem sempre uma boa alma que vai lá e posta aquele VHS que ele tem em casa, né? Então, se a grana tiver curta e você curtir filmes mais clássicos, tá fuçada lá no YouTube, é capaz de você encontrar. Ah, eu curto. Eu curto dar uma vasculhada lá, ver aqueles filmes que a gente... Curtia quando era criança, quando era mais jovem, que hoje em dia, não vai ver mais na televisão, nem em serviço de streaming também, é difícil você achar esses filmes. Ah, inclusive, uma vez foi indicação sua. Savamu, o desenho, aquele desenho antigo? Ah, não falamos de desenho também. Savamu, Demolidor. É um clássico dos clássicos lá, né? Então, tem no YouTube. Tem no YouTube. Eu não vi isso na época. E eu não sei por que cargas d'água eu não consegui ver na época, né? O desenho super famoso. Ultraman, Spectreman, aqueles seriados japoneses também curto pra caramba. Eu não preciso nem dizer, né? Se eu não gosto. É, eu também curto pra caramba esses seriados japoneses, de filmes de monstros de borracha, Godzilla. Eu sou desse tipo aí de... Eu também voto em meio e eu tô vendo. O que será, né? Eu curto a atualidade, mas eu não esqueço as origens. As origens, de onde nós viemos. É, o Godzilla bonitão que vocês viram na tela do cinema era aquele monstros de borracha que a gente curtia lá quando era novinho. É uma evolução, né? Tudo na vida é uma evolução. Exatamente. Então, temos que encerrar o programa porque o bate-papo tá bom e vai embora, né? Que nem vê o tempo passar. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui na reestreia. A paciência, principalmente, porque eu tô aprendendo. Eu é que agradeço por ter me chamado aqui porque tô falando uma coisa que eu gosto pra caramba. E vê se agora você encerra o programa não fala, fique ligado não, tá? Pode deixar. Vocês viram, né? Vamos mudar o bordão. Então, é isso aí, pessoal. Continue aí acompanhando a programação da TV Paulo que nós voltamos aí pra mais um Tá Na Tela. Até mais.